O celular e a internet vieram para ligar o mundo, as pessoas e diminuir a distância. Mas na vida de Sarah e Márcio, essa tecnologia funcionou de forma diferente. Será que o Quero Meu Amor vai poder reverter essa história? Sarah, vem cá comigo. Me conta o que foi que aconteceu para esse relacionamento acabar. É como eu falei, né? Que encontrei mensagens no celular, bilhete, telefonemas de outra pessoa, né? Então eu resolvi dar um basta, ponto final, mas depois me arrependi, porque eu também teve culpa, entendeu? Teve culpa no que aconteceu. Uma assim, que tipo de culpa? Tratar mal. Também fui perfeita, né? Então por isso que veio acontecer essas coisas, outra pessoa, na nossa vida. E o que aconteceu foi, ele saiu de casa, agora demonstrou que está arrependido, que quer mudar. Então por isso eu resolvi dar mais uma chance. E seu filho sem saudades? Com certeza, né? Fica perguntando pelo pai. Aí essas coisas comovem, né? Na praia eu levo a criança, ela fica lembrando que ele gosta muito da filha dele, né? Aí essas coisas tudo comovem, né? Aí com certeza eu quero de volta o convívio familiar. É a primeira vez que você descobre uma traição dele? Com certeza. Se teve outras, eu não sei, né? Então eu acho que o Márcio merece uma chance. Ele não é tão assim como eu pensava. Ele é um bom rapaz. Tem coração ele. O Márcio lhe traz muitas lembranças? Com certeza. O Márcio lhe traz muitas lembranças. Porque agora eu vou só com minha filha, ela ficando, né? Do convívio dentro de casa. Aí lembra, a gente lembra de... Foi dez anos, minha filha tem cinco. Quanto tempo vocês têm separados? Temos três meses separados de... De copos, né? E desses três meses, qual foi o momento mais difícil pra você? É, foi na escola com minha filha. Minha filha ficou muito, assim, ficou muito triste, sem querer ir pra escola, né? Porque, mãe, se o dia ela não queria ir, não queria estar indo. Porque o pai também ia buscar ela. E ela sentiu aquela falta mesmo dele de... Não ir, querer ir pra escola. Porque sempre que eu ia buscar era eu levar. E ela ficou, assim, muito sentida. Então isso pra mim foi um momento mais difícil. Você disse que não houve agressão entre vocês. Mas verbalmente, ele falou alguma coisa que lhe deixou magoada? Com certeza, né? Falou muitas coisas da outra. Eu não queria ouvir, né? Eu também tive reações. Falei também. Fiz muitas coisas, né, Ana? Que magoou. E chegou esse ponto, né? De vir agressão um com o outro, né? Então foi muita coisa que aconteceu. Também eu pedi a ele pra mudar, né? Pra ele mudar. Porque do jeito que estava, não dava pra mim. E ele pediu pra voltar pra você? Ele pediu, porque ele gosta muito da filha, do convívio. Só tinha as brigas mesmo. O problema todo eram as brigas. As saídas com os amigos. Chegar de manhã. Então o problema todo foi esse. Foi mais ausência de casa. Eu queria mais presença dele. Ele não fazia presença, né? Então foi as brigas, foi acontecendo. Foi chateando, eu fui também, entendeu? E se por acaso o Márcio lhe trair de novo? Ana, eu tenho certeza que agora vai ser diferente, né? São dez anos. Ninguém comete o mesmo erro duas vezes, né? Ele que sabe se ele quer cometer. De novo, porque, né? Pecador arrependido, tem perdão. Mais duas, três, aí já é demais, né? Né? Eu sinto que ele está arrependido. Amor, volte. Volte pra casa. Pra o convívio. Porque eu te amo. Se estiver precisando de amigo pra desabafar Se for alguma coisa comigo, vamos conversar Eu não quero correr o perigo de um dia... Hoje o Quero Meu Amor vai ser um pouquinho diferente Pois a produção do Se Liga Bocão Resolveu fazer uma surpresa Tanto pra Sara, que pediu pra fazer o Quero Meu Amor Quanto pro Márcio O Márcio, a gente mandou ele vir aqui buscar uma camisa Que ele ganhou através do programa de rádio E a Sara, a gente disse que o Zé quer falar com ela Antes que a situação vá ao ar Então é o seguinte, todos os dois estão nos pontos estratégicos aqui da TV Nenhum dos dois sabe que estão aqui no mesmo lugar Vamos botar o Márcio dentro de uma sala E dizer a Sara que o Zé quer falar com ela Quando ela entrar, quem tá lá esperando? O Márcio E a gente vai ver a surpresa que vai ser esse reencontro dos dois Aguardem Aqui, Márcio, tudo bem? Tudo Márcio, me conta um pouquinho dessa sua paixão pelo futebol Ah, desde pequeno já Acho que veio passando de avô pra pai, de pai pra filho E todos eram apaixonados pelo Bahia, é? Com certeza Isso não atrapalha não, um pouquinho na vida? Pois, eu tinha um comércio, entendeu? E eu acho que atrapalhava um pouco Porque quando era jogo, eu dizia assim pros clientes Ah, vou ter que fechar agora E fechava e ia mesmo Você botava todo mundo pra fora? Botava Se não tivesse alguém de confiança pra ficar em meu lugar Eu ia, ia assim E a esposa nunca falou nada não? Falava sim, né? Chegou no começo até elas iam em alguns jogos Depois deixou de ir Até porque ela é corintiana Mas ela, mesmo corintiana Já teve algum jogo Bahia e Corinthians aqui Como é que foi entre vocês? Ah, foi emocionante Porque ela foi toda de Corinthians E eu toda de Bahia A gente chegou lá no estádio E nós nos separamos Ela foi lá pra torcida Lá do outro lado Ali onde fica a torcida do Vitória Onde fica os visitantes E eu do lado de cá O incrível é que Mesmo naquela multidão Eu tava conseguindo enxergar ela E se você ganhar a camisa Chegar em casa mostrando pra ela Que você ganhou a camisa Como é que vai ser? Como é que ela vai reagir? No momento a gente Tá passando uma fase aí difícil Entendeu? Não Eu só vou poder dar notícia pra ela O que aconteceu? Houve os imprevistos aí A gente se separou Aí tá meio complicado Você tem filho? Tenho minha filha linda Márcia, que é Bahia também Ainda é pior do que Porque às vezes o Bahia perde E ela abre o guarda-roupa E diz Quero ir pro colégio Com a camisa do Bahia Eu digo Minha filha, o Bahia tomou 4 O Bahia tomou 3 Ela não Meu pai, você não é mais Bahia Não Eu sou minha filha Márcia, agora fala pra mim Você tá concorrendo Entre 4 pessoas Pra ganhar essa camisa Qual é a sua expectativa? Você acha que tem condições de ganhar? Acho que sim Se eu cheguei até aqui, né? E antes de ser 4 Acho que foi milhões Agora é uma grande chance Então você tá sempre entrando Nos sites, nos blogs Pra saber o que tem aí De promoções Pra poder você também participar Ah, eu participo muito Essas promoções de rádio A televisão Tô sempre participando Então, gente Eu vou levar agora o Márcio Lá pra sala Porque daqui a pouco O Silvio Mendes vai chegar Pra falar com ele Vamos lá Agora o Márcio Fica à vontade Aguarda um pouquinho Que daqui a pouco O Silvio Mendes chega E o coração Ah, tá aqui ansioso Tá bom Agora, Zé Nós vamos conversar com a Sara Que pensa Que vai falar com você Aqui Aqui, ó Sara Tudo bom? Zé, eu já tô te esperando Viu? Vamos lá Essa é Leda, viu, gente Nossa maquiadora Chiquérrima Chegou de viagem Chegou de férias agora Como foi as férias, Leda? Foi bem Que bom Tá linda Lá, Sara Obrigada, viu, Leda Vem, ó Você tá aguardando a gente Aqui a sala Gisele, viu Sala do homem Vamos lá Pode ir E aprontar Fico pensando O jeito de